A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bukan aku tak memintaiku Tapi betapa diriku malu Kau si raja hata Ku raja sengsara Antara kita jauh berbeda Bukan aku tak memintaiku A CIDADE NO BRASIL Engkau orang besar Kau ibarat kaya Kau hanya sanggung bila Aku orang kecil Engkau orang besar Tidak terpanggi Tidak terpanggi Tidak terpanggi Kau punya apa-apa Kau akan kecewa Setelah kau tahu Siapa aku yang sesungguhnya Bukan aku tak memintaimu Tapi betapa diriku malu Kau si raja hata Ku raja sengsara Antara kita jauh berbeda Tidak terpanggi 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 Você é uma pessoa pequena, você é uma pessoa grande A gente vai até você ser e eu realmente me mandei Mais bem você tem que ser tão bem A pessoa normal que eu só me mandei Eu sou um homem que não tem nada Você vai ser feliz Quando você conhece quem é eu Que me tornei Bucan aku tak me dita imbu Tapi betapa di miriku maluku Tau cirata hanta Ku raja sengsara Antara kita jauh berbeda Mungkin a kita mergulai Terima kasih